teste teste 1 2 1 2 olá 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 boa tarde boa noite para quem tiver assistindo mais o vídeo para para mais um deles e não sei o nome do jogo Lipe Lizard Lizard Lipe Lizard Parece jogo com esporte RealSport É a produtora, mas vai esporte Há Tô 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 Tá, 1999, um jogo de cento da Atari ainda, um jogo de centopeia, uau, como é que esse nome vai jogar esse negócio, Adventure Arcade, tem Adventure Arcade, vamos ver como é que é, Prey, Prey. O que é isso? Ah, supostamente uma criança. Os óculos, que muitos? Tiozão. Agora, achou uma criança qualquer aí, pegou a criança, o mago, o pai, o sacado do mer ali, tô zoando, tô dando uma referência, chegou numa espaçada na ave, capturou, literalmente sequestrou a criança, só sequestrou. Botou na nave, aqui ó, baza moleque, cê tá destinado a salvar o mundo. Mas eu não entendi a apresentação da centopeia com o moleque, até agora eu não vi o, o, a ligação. Mas tem um negócio de record, o score, aí, estranho. Curioso pra saber como é que é o jogo. Adventure, bora, bora, load demorado, uu, loadzão demorado. Hum? Ava. É. Por enquanto, atirando. Tipo... Aham. Daí que eu não vou sentar, senta o pé ali, ó. Ah, eu entendi. É, Space Invaders, vamos dizer assim. É paginado. Uma visão diferente. Tiro ruim de tiro de pouso. Hum, vou seco aqui, eu não tô vendo. Opa, opa. Tiro. Tiro, porrada e bomba. É, alguém gosta desse tipo de jogo, de tiro. Não parece que não acaba, boy. Não, até o barulho de máquina de Titan Antiga. Não, eu não entendi uma coisa, cara. Sequestrar o menino, do nada, assim, pegar o menino, lógico. Não falo nem história, porque pegaram esse menino, botaram no meu espaço-ané. Ah, vai você, Kina. Vai começar a matar os insetos gigantes. Você foi escolhido. E... Você podia até morrer, viu? Mas vai você mesmo. Hum, que engraçado. Ah, agora sim, agora melhoramos. Ah, agora entendi. Agora que eu reparei, temos uns bichinhos na qual eu não consegui enxergar. Ó, tem dois, ó. Vai ser melhorado. Tem algum. Ah, se eu colocar... Eu tenho que segurar o triângulo, né? Isso também. Pra eu poder ter uma visão assim. Pai, eu tenho que ter uma visão. Ah, não, não, não. Pai, não, pai, não. Se você apertar o select, você muda a visão. Vai ter uma visão melhorzinha. Aí. Aí. Melhor assim mesmo. Ah, tem seu charme o jogo. Vou deixar parte, o jogo tem seu charme. É um jogo que você tem que gostar muito. Tipo assim, ser viciado em Galaga. Galaga, Space and Meadows. Tem eles aqui no canal. Tem seu charme. O joguinho tem seu charme. Só eu achei... Ah, pula! Ah, safada. Você passa ali pro outro lado. Cara, é isso aí mesmo. É engraçado que é uma criança. Tá mais passionável a matar os bichos. É tipo, nada a ver, velho. Mas tudo bem. Olha ali, vamos ver se esse cara vai me dar GG. Mentira, não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Tem seu charme. Mas realmente a apresentação até agora eu não entendi a apresentação. A gente teve assim, um monte de monstro, criaturas. Você passa a entopeia. Pau, moleque. Falei. Tá. Uma apresentação dos bichos. Deusando a entopeia gigante. Pra chegar nisso aqui. Não tá, né? Mais ou menos. Bora pra próxima.